A CEREMÓNIA SUERRE Bem-vindos à cerimónia suerre do 7º aniversário da Fundação Isqueté, Instituto Universitário de Lisboa. O Protejo Académico vai ser acompanhado pelo Coro do Isqueté. Coro formado em outubro de 2015, sob a direcção artística do maestro Pedro Miguel. O Reformado foi o Mentes da Comunidade Isqueté, entre alunos, ex-alunos, docentes, investigadores e demais colaboradores. Tal como refere o hino, alegremos-nos. Pós jucunum juventutem, Pós molestam senectutem, Nos abebitumus. Nos abebitumus. Pós jucunum juventutem, Pós molestam senectutem, Nos abebitumus. Nos abebitumus. Pós jucunum juventutem, Pós jucunum juventutem, Pós jucunum juventutem, Pós jucunum juventutem. Pós jucunum juventutem, Pós jucunum juventutem, Pós jucunum juventutem. Pós jucunum juventutem, Pós jucunum juventutem, Pós jucunum juventutem. Pós jucunum juventutem, Pós jucunum juventutem, Pós jucunum juventutem. Viva t'academia, viva professores, Viva t'embrum polibet, viva t'embracuelibet, Sembe siti flore, sembe siti flore. Gaudiamus iti tu, iuvenestum sumumus, Gaudiamus iti tu, iuvenestum sumumus, Vos iucundum iuventutem, vos molestam seretutem, Nossa veritumus. Nossa veritumus. Em nome do reitor do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, declaro aberta a cerimónia. Iniciamos com a atuação do coro, que interpretará os dois temas, Canções e Momentos, de Newton Nascimento, e What a Wonderful Life, com arranjo de Mark Williams. Canções e Momentos, de Newton Nascimento, e What a Wonderful Life, com arranjo de Mark Williams. Canções e Momentos, de Newton Nascimento, e What a Wonderful Life, com arranjo de Mark Williams. Canções e Momentos, de Newton Nascimento, e What a Wonderful Life, com arranjo de Mark Williams. Canções e Momentos, de Newton Nascimento, e What a Wonderful Life, com arranjo de Mark Williams. Canções e Momentos, de Newton Nascimento, e What a Wonderful Life, com arranjo de Mark Williams. Canções e Momentos, de Newton Nascimento, e Write a Amém. 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 Neste últimos anos, nestes últimos sete anos, que é o que estamos hoje aqui a celebrar, muita coisa aconteceu. Não é fácil resumir tudo numa curta apresentação, mas nós ainda assim anseiámos o desafio de contar sete anos em sete minutos. Amém. Amém. Fundado em 1972, só em 2009 o ISCTE atinge a integração plena no sistema universitário. Neste ano, a 27 de abril, torna-se uma das três primeiras instituições de ensino superior a adotar o regime fundacional. Passa a existir um conselho de curadores, um conselho geral e um reitor eleito por este órgão. O ISCTE ganha mais autonomia, assume em pleno a vocação de Instituto Universitário. Passa a designar-se ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa. Com a passagem a Instituto Universitário, a alteração no ISCTE é também orgânica. Em 2010 são criadas quatro escolas. Os Centros de Investigação são integrados nas escolas com unidades orgânicas, reforçando a estratégia de investigação. As competências de transferência de conhecimento concentram-se nas entidades participadas. O INDEG, que existia desde os anos 80, o ALBAX, criado em 2005, e agora também o IPPS, Instituto para as Parcerias Públicas e Sociais, e a consultora IOL Global. Em 2010 é lançada uma iniciativa de inovação e empreendedorismo em parceria com o MIT dos Estados Unidos. Esta iniciativa evoluiu, entretanto, e transformou-se na BGI, a primeira aceleradora de empresas de base universitária e uma das 100 mais influentes a nível mundial. A especialização é cada vez mais uma característica do ISCTE-UL, em Economia e Gestão, Ciências Sociais e Políticas Públicas, Tecnologias e Arquitetura, as áreas da oferta formativa. Uma oferta em que o ensino pós-graduado vem ganhando preponderância. A percentagem de estudantes estrangeiros é das maiores das universidades portuguesas e insere-se na tradição de internacionalização que tinha começado na China em 1990 e alastrou a outras latitudes. Hoje, o ISCTE-UL tem uma rede de 60 mil antigos alunos. Alguns reúnem-se anualmente no evento ISCTE-BRINGS US TOGETHER. Legenda Adriana Zanotto O ISCTE-UL recebe anualmente centenas de eventos. Em média, mais de uma dúzia são internacionais. Congressos, conferências, seminários, colóquios. Legenda Adriana Zanotto Para fazer face às exigências de funcionamento, as instalações do ISCTE-UL vão beneficiando de profundas alterações. Amfiteatros, salas de aula, laboratórios de investigação são ampliados, remodelados ou construídos de raiz. Em cada ano, os novos estudantes são integrados na comunidade e recebidos por professores, investigadores, todos os colaboradores e também estudantes mais antigos. E desenvolvem o espírito de empreendedorismo, desenvolvimento social e sustentabilidade que fazem parte da cultura do ISCTE-UL. Quando acabam a formação, levam esses valores para a sociedade. Alguns professores que se distinguem pela ação e prestígio no campo académico e pela contribuição para a projeção do ISCTE-UL recebem o título honorífico de professor em mérito. Personalidades externas podem receber doutoramento honoris causa. Em 2011 e 2012, o ISCTE-UL atribuiu quatro. José Veiga Simão, antigo ministro responsável pela criação do ISCTE, o empresário do imobiliário e do turismo André Jordã, o antigo presidente do Brasil Fernando Henrique Cardoso e o antigo comissário europeu e vice-presidente da Comissão Europeia e impulsionador do programa Erasmus, Manuel Marinho. O caminho percorrido sustenta a convicção de que o ISCTE-UL está preparado para enfrentar os desafios do futuro. Obrigado. Obrigado. Agora a falar ao reitor do ISCTE-UL, professor Luís Reto, que poderá-se dirigir à audiência. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Senhor general, o nome adiante, o nome adiante, caro presidente do Conselho de Corredores, caros reitores, vice-reitor, representantes de universidades, caros diretores, caros diretores, caros diretores da academia militar e ator da Escola Naval, caros docentes, caros colaboradores, alunos, ex-alunos, caros convidados e caros amigos. Comemoramos hoje o sétimo aniversário do ISCTE-UL enquanto Instituto Universitário de Lisboa, instituído como Fundação Pública. Muitos de vós interrogar-se-ão porque foi necessário passarem sete anos para que celebrássemos a data da instituição do regime fundacional no ISCTE-UL. Em primeiro lugar, porque o próprio regime fundacional parvia um período experimental de cinco anos em que o novo estatuto poderia ser revertido pela iniciativa da universidade ou do governo. Em segundo, porque o governo anterior manifestou a intenção, desde a sua tomada de posse, de pôr termo a este regime jurídico. Finalmente, porque só no ano de 2015, o Conselho-Geral do ISCTE-UL, da parte dos Conselhos Gerais das Universidades do Porto e Aveiro, aprovou a decisão da continuidade do regime fundacional. Acresce ainda uma verdadeira razão. O estatuto fundacional alargou-se, entretanto, à Universidade do Minho e está em fase de aprovação na Universidade Nova de Lisboa, o que parece confirmar a sua irreversibilidade, independentemente dos ciclos políticos. Podemos, portanto, instituir com segurança uma nova data simbólica para o ESCTE-UL. Em 15 dezembro de 1972, foi criado o ESCTE-UL, em 27 de abril de 2009, foi instituído o ESCTE-UL em Instituto Universitário de Lisboa, enquanto estatuto de fundação pública. Estas são, portanto, duas datas de enorme importância simbólica para a nossa Universidade. Em 1972, demos início ao ciclo de criação de novas universidades, realizado por Vega Simão. Em 2009, estávamos também na linha da frente de uma nova transformação da Universidade Portuguesa. Não foi fácil a afirmação do ESCTE-UL enquanto instituição autónoma de ensino superior, a partir de 1972, e também não foi fácil fazer aprovar em 2009 os atuais estatutos que consagram o regime fundacional. O ato fundador de 1972 só foi possível face à visão de dois protagonistas maiores da educação em Portugal, Vega Simão e Adéria Pesceiras Nunes. O primeiro tivemos ainda a oportunidade de homenagear em vida com o título de doutor honoris causa. Ao segundo, infelizmente, e dado a sua morte precoce, nunca o ESCTE-UL prestou o devido reconhecimento. Embora a título posto e portanto tardio, reparamos hoje nesta falta de reconhecimento com o nosso fundador, com a atribuição do seu nome, ao nosso edifício original, até agora denominado edifício 1. Ao seu filho, quero em nome de toda a comunidade do ESCTE-UL agradecer a sua presença e endereçar o profundo reconhecimento pela contribuição da DPC das Nunes na criação e desenvolvimento do nosso Instituto e também pelo seu contributo para as ciências sociais e educação em Portugal. Caros convidados, caros amigos, como atrás referi, não foi fácil aprovar o Estatuto Fundacional do ESCTE-UL em 2009. Esta aprovação só foi possível com a contribuição de três personalidades a quem quer me adquistar o meu profundo reconhecimento pela colaboração que então nos dispensaram. São eles, o doutor António Vitorino, o doutor Rui Machete e o doutor Teodoro Cardoso, que, como personalidades externas, integraram a nossa Assembleia Constituinte, cooptada pela lista dos professores que defendiam a instituição do regime fundacional. A reforma do ESCTE-UL em 2009 muito deve à sua contribuição. É imperativo nesta circunstância e a proposta de resistência à mudança, tão forte no que fez a Universidade, citar o nosso fundador, que adere-se a Dan Nunes, num texto de 1969 e passo a citar. Julgamos, pois, que a história e a experiência contemporânea são suficientemente demonstrativas que as instituições universitárias tradicionais, designadamente a este tipo napoleónico latino, não se autorreformam, sublinhado dos autores, limitando-se a pedir ou a consentir alterações circunscritas que não afetam o seu caráter essencial. Somos, assim, levados a concluir que a autonomia não pode ser considerada como atuado ponto de partida ou alavanca de uma autêntica reforma estrutural do sistema universitário, nomeadamente no nosso país. Por outras palavras, não queremos que a necessária reforma da Universidade seja viável enquanto autoreforma. Mariano Gá conhecia bem este texto de Miller Guerra e Cedas Nunes e tentou, por isso, primeiro na ciência e, posteriormente, no Regés, criar as condições de pressão externa que levassem a essas reformas tão necessárias na universidade portuguesa. Enfrentou muita resistência dos poderes instituídos, mas podemos dizer hoje que, no fundamental, saiu vitorioso. Recordo, ainda, com nitidez, as suas palavras, após a violenta discussão que abriu os trabalhos da Primeira União Estatutária nos que é para a adoção do regime fundacional. São, à parte, uma parte dos nossos colegas não queriam deixar o ministro falar na abertura dessa ação. E as palavras de Mariano Gá, quando fui levar cá fora ao carro, começámos a Assembleia Estatutária, foram, mais ou menos, as seguintes. Meu caro Luís, pelo ambiente que vi, não vai ser capaz de aprovar o regime fundacional nos pés. Felizmente, o seu prognóstico não se concretizou, mas as suas palavras demonstram bem a dificuldade que foi a aprovação do regime jurídico que hoje comemoramos. A Universidade Portuguesa necessita hoje de uma nova reforma, mas ontem, como hoje, não vai ser fácil enfrentar as resistências que surgirão contra a inovação e a mudança. O microcosmos universitário é propício à afirmação de interesses individuais e corporativos, em interimento de uma cultura organizacional e uma visão, assente-se em objetivos superordenados, pelo que as mudanças necessitam sempre da ajuda do enquadramento político desafiante e de pressões externas provocadas pelas novas necessidades sociais. Tenho esperança que o Esquitei UEL seja capaz de prosseguir o caminho de mudanças que as nossas sociedades exigem e que não se venha a integrar no Grupo de Universidades Napoleónico-Lutinas, a que a Délice das Númeras se referia em 1969. Mas hoje é o dia de comemoração e o que nos move é a celebração dos eixos alcançados e a expressão da nossa gratidão a todos aqueles que nos ajudaram nesta caminhada de sucesso tem sido a vida do Esquitei Instituto da Universidade de Lisboa nestes sete anos de religião profunda nacional. Sobre o percurso destes sete anos não me ocuparei aqui. O breve filme de sete minutos que acabámos de ver fez esse balanço. Sobre os agradecimentos, eles são extensivos a todos. Alunos, funcionários, professores, ex-alunos, membros externos do Conselho Geral, de curadores, empresas e instituições que colaboraram ou que continuam a colaborar connosco sem esquecer os anteriores dirigentes dos que querem. Relevo nesta data o papel fundamental do Conselho de Curadores e o meu agradecimento aos membros do Conselho que integraram o primeiro mandato de cinco anos e os que atualmente integram o segundo mandato. No primeiro não posso deixar de destacar o papel e a figura do General Romarianes enquanto Primeiro Presidente do Conselho. Sei bem que só por amizade e por enorme sentido cívico todos lhe conhecermos aceitam o cargo. No segundo mandato agradeço aos cinco membros atuais a sua disponibilidade e colaboração. António Vitorino, António Costa e Silva, Rando Medina, António Saraiva e ao atual Presidente do Conselho, Carlos Santos Ferreira. Sem disponibilidade de todos, não estaríamos hoje aqui a celebrar este dia tão importante para o Instituto Universitário de Lisboa. Não posso por aí terminar esta breve intervenção sem mencionar a falta de seriedade com que os governos sucessivos trataram os contratos-programas assinados com a Universidade do Porto, Aveiro e Espeto. As dificuldades económicas e financeiras não podem ser desculpa para tudo. Podemos hoje afirmar com frontalidade que se o regime fundacional sobreviveu e isso deveu-se apenas ao esforço das três instituições apesar de todas as falhas e o rompimento de compromissos por parte de vários governos. Provou-se, afinal, que as instituições foram dignas da maior autonomia do regime fundacional e do outro grupo. Tal como um encontramento geral distente para as Universidades, também no regime fundacional são necessárias mudanças que alarguem a autonomia das instituições e permitam a maior flexibilização da sua gestão. Sem essas mudanças legais urgentes, as universidades portuguesas perderão a capacidade de competirem tradicionalmente e de se constituírem como um fator fundamental de inovação para a nossa economia e sociedade. Os agentes políticos, independentemente de estarem nos governos ou nas oposições, não podem deixar de assumir essa responsabilidade só pena de comprometerem seriamente o desenvolvimento do nosso país, pois na economia do conhecimento que caracteriza a sociedade dos nossos dias não existirá desenvolvimento sem necessidades fortes e internacionalmente competitivas. Por fim, tenho a satisfação de partilhar convosco duas boas notícias. No dia 20 deste mês, comitado a avaliação da AACSB, a Agência Americana de Acreditações das Escolas de Gestão, recomendou por unanimidade a acreditação da ESP Business School. Esta acreditação é a mais relevante a nível mundial em escolas de negócios. A cidade de Lisboa integra, a partir de agora, um grupo muito restrito de cidades no mundo com três escolas com esta acreditação, o que diz algo sobre a qualidade do ensino universitário no nosso país. Também este mês, liquidámos integralmente o pagamento dos torrentes do IMT na área das Forças Armadas, o que nos permitirá lançar no final de maio o concurso internacional para a construção de um novo edifício escolar de cerca de 10 mil metros quadrados. Será a primeira vez na Universidade Pública que tanto a aquisição do terreno como a construção de um edifício não tem qualquer financiamento do Estado, sendo integralmente suportado por aceita própria. Penso que estas notícias são um bom motivo para que a celebração de hoje adquira mais significado para todos nós e nos forneça mais razões para acreditar num futuro de sucesso para os pequenos universitários de Lisboa. Muito obrigado pela vossa presença e atenção. Muito obrigado, Sr. Reitor. Fundamental numa escola como esta que são também os estudantes. Portanto, vamos ter um representante da Associação dos Estudantes que vai usar a palavra. João Rodrigues, por favor. Muito boa tarde a todos. Caro Reitor do Instituto de Curadores e da Equipa Reitoral, caro Presidente do Conselho de Curadores, caros Reitores aqui presentes, Diretor da Academia Militária e da Diretora da Escola Naval, caros membros do Conselho de Curadores e do Conselho de Jogos de Instituto de Universidade de Lisboa, caro Diretor do Ensino Superior, um cumprimento, caros estudantes, colaboradores, estudantes, a esses estudantes que são meus colegas também, caros convidados e caros amigos também aqui presentes. Hoje é o dia do sétimo aniversário do regime fundacional do Instituto Universitário de Lisboa. Comemorar as datas importantes, lembrar efemeridades, pode parecer passageiro, mas é um exercício importante e necessário que nos ajuda a reavaliar o que fazemos e a posicionar o que nós somos neste momento. Passaram-se sete anos da passagem do Isto Caio Belo Regime Fundacional. Foram anos vibrantes para a nossa instituição. Estávamos em 2009, quando o Instituto Superior de Ciências de Trabalho e da Empresa deu origem ao Instituto Universitário de Lisboa, traçando incontestavelmente um novo rumo para a nossa instituição. Uma instituição de regime público e direito privado com um lema de explorar o futuro. Diversos foram os desafios que surgiram. Desde logo a própria resistência interna à mudança, ao desconhecido, ao risco. Éramos dos primeiros a experimentar esta nova disposição do regime fundacional, que anos antes conheciam introduzida no Regiés. O Esquité, Porto e Aveiro tiveram a coragem política de assumir um caminho que não foi fácil. Foram necessários quebrar barreiras, alterar dinâmicas relacionais à nossa instituição, alteraram-se os estatutos do Esquité, funcionamentos em instituição, criaram-se escolas, novos serviços, uma nova imagem e estratégia. Um só objetivo. Posicionar o Instituto Universitário de Lisboa como uma instituição de referência se trouxe um ensino superior português. Importa, pois, realçar alguns aspectos que a passagem em regime fundacional trouxe para o Instituto Universitário de Lisboa e que nossos estudantes muito orgulho temos na nossa instituição. O maior financiamento, sem dúvida, captado, como há pouco o Sr. Reitor disse, e destinado à execução orçamental e funcionamento do nosso Instituto. A criação de uma maior ligação entre o mercado empresarial e a comunidade estudantil. A aquisição de edifícios do IMT para a expansão do Instituto Universitário de Lisboa. Palavras como internacionalização, excelência, investigação ou profissionalização são hoje uma constante no léctil de mais de 10 mil pessoas que compõem esta comunidade académica. Cerca 17% dos nossos estudantes são estrangeiros, representando, como há pouco vimos no vídeo, 69 nacionalidades, demonstrando a aposta efetiva, coerente, da nossa instituição no que concerna a internacionalização e a aposta de multiculturalidade e do sistema. Somos uma instituição, a nível de parêbio em ciclo, com 16 cursos de formação, desde áreas como as Ciências Sociais, passando pelas tecnologias de Business ou Arquitetura. Mais de 50% das nossas formações ministradas são a nível do 2º e do 3º ciclo, como vimos no vídeo há pouco, demonstrando o incentivo e a aposta na especialização por parte do Instituto Universitário de Lisboa. No presente ano leitivo, a nossa instituição foi a única do país a ver ocupadas todas as vagas disponíveis de 1º ciclo no concurso nacional de acesso ao ensino superior. Estudantíssimo Reitor, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me, ainda de tempo, disponho de realçar alguns desafios que o nosso Instituto tem pela frente relacionados com a passagem a regime funcional. Desde logo a necessidade urgente de parte da tutela e deste novo dispositivo de uma resposta e compromisso no que ao pagamento das verbas acordadas pelo contrato do programa diz respeito. Atualmente, o Istém Instituto Universitário de Lisboa vê-se privado em 12 milhões de euros que são seus por direito. Lamentável a resposta também do Ministro da Ciência até com o ensino superior, o professor Manuel Leitor, acerca desta matéria que, quando questionado pelos estudantes, afirmou que o pagamento da verba não é uma prioridade na medida que o contrato não foi assinado pelo atual Instituto, quebrando-se a confiança possível no Estado português e com a instituição. O discurso não poderá ser de maior investimento e captação de estudantes e depois recusar-se a cumprir um contrato. Falamos de uma verba de 12 milhões. Queremos permitir equiparar o Instituto Universitário de Lisboa como merece a outras instituições de ensino superior no que a resposta dos serviços da Ação Social diz respeito. Peço assim aqui ao Diretor da DGES, agradecendo-lhes já a sua presença, que, de acordo com a capacidade política que transmita em nome dos estudantes do Instituto Universitário de Lisboa, a necessidade de resolver esta situação. não podemos continuar a prejudicar quem gera melhor a sua instituição e cumprir os objetivos delineados e, paralelamente, apoiar quem não faz. Mas outros desafios externos surgem no horizonte. O desejo de diversas universidades a adotar o sistema de regime fundacional é de saudade, mas será necessário racionalizar e refletir sobre quais as instituições que fazem sentido adotar este regime, sob pena do regime fundacional por uma ação de escape de responsabilização do Estado como garante de fundo de financiamento maritário do sistema de ensino superior. Como desafios internos, surge uma necessidade de formular comunidades orgânicas e de adequar o funcionamento da estrutura ao Regieres e de manter a representatividade dos estudantes através da sua Associação de Estudantes ou no Conselho de Gestão. O que queremos que o ISCEL e a UBL hoje seja uma instituição capaz, competente, escutada, ambiciosa, solidária e próxima dos estudantes e da sociedade. Uma estrutura cada vez mais reconhecida e interventiva social e politicamente. Para finalizar, seria mentir se dissesse que temos pela frente uma tarefa fácil ou trivial ou de simples concretização. Seria mentir se constatasse que para executarmos este salto é necessitarmos desenvolver muito trabalho, combater muitos egos e não ter receio de impacto. Pois, na verdade, é esse caráter de imensão que está inscrito desde a nossa Fundação que permite ao Instituto Universitário o que eu vou achar no plano de guarda do ensino superior. Muito obrigado a todos e viva o Instituto Universitário da República. Obrigado, Sr. Luiz. Felicito agora a presença no palco do magnífico rei doutor, professor Dr. Luís Ré, do presidente do Conselho Científico, professor Dr. Francisco Sergas, para a cerimória de imposição de insígnios aos estudantes que concluíram o doutoramento no Instituto Universitário de Lisboa desde novembro de 2015. Alexandra Isabel Francisco Duarte, que fez o doutoramento em Políticas Públicas, Ana Isabel Calado Silva Pinto, doutoramento em Contabilidade, Ana Maria Gonçalves Lourenço Roque Santos Pinto, doutoramento em Gestão e Desenvolvimento dos Recursos Humanos, e Constantino Dias Teixeira, do doutoramento em Gestão Empresarial Aplicada. Eugénia Maria Bengalinha Ramiro, doutoramento em Sociologia, Eva Patrícia Duarte Gonçalves, doutoramento em Sociologia, Everton Dalman, doutoramento em Políticas Públicas, e Fernanda Rosário Carneiro Silva, do doutoramento em Gestão, também do doutoramento em Gestão, Generosa Gonçalves Simões do Nascimento. Helena Teresa Bravo Sousa de Mendonça, doutoramento em Sociologia, Isabel Maria Mendes Pedrosa, do doutoramento em Ciências e Tecnologias de Informação, não pode estar presente, Manuel José Marques Batista, do doutoramento em Gestão, e Marco Paulo Monsanto Biscaia Penantes, do doutoramento em Economia, e Maria de Lourdes Cadina Pedro, do doutoramento em Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos. Maria de Lourdes Ferreira Lourenço de Quito, do doutoramento em Antropologia, não pode estar presente, Maria Luísa Ferreira de Araújo, do doutoramento em Políticas Públicas, Marlene Maria Carvalho Ribeiro Caetano, do doutoramento em Políticas Públicas também, Marta Maria Cordeiro Lopes, não pode estar presente, do doutoramento em Marketing, Rui Jorge Estevam Gomes Pedro, do doutoramento em Gestão Geral, Estratégia e Desenvolvimento Empresarial, Sofia da Graça Cordeiro Fernandes, do doutoramento em Estudos Africanos, Tiago Miguel Núcio Rapaz, do doutoramento em Gestão Empresarial Aplicada, e Vítor Hugo Ferreira da Silva, do doutoramento em Psicologia. E são estes os novos doutores do Instituto Universitário de Lisboa. E os novos doutores receberam as insígnias neste dia em que se comemora o sétimo aniversário da passagem ao Estatuto de Fundação. Vamos passar ao lançamento do e-book sobre práticas de integração da investigação no Instituto Superior, a lógica que foi referida há pouco. Eu gostaria apenas de salientar brevemente a relevância deste manual e depois as organizadoras, a professora Ana Fernanda e a professora dos anos trabalhadores, irão salientar ao nível 7 específico deste trabalho. Como sabem, nas últimas décadas temos vindo a generalizar um debate e uma preocupação muito grande acerca da leitura entre o conhecimento científico que tem sido produzido e as práticas dos profissionais no mercado de trabalho. Isto tem acontecido nas mais variadas disciplinas, quer na educação, na ciência política, na sociologia, no serviço social, na psicologia, na gestão, na medicina, aliás, a medicina tem sido uma das áreas em que este debate tem sido maior dos anos 90, porque, como vocês sabem, na saúde, nas políticas públicas, que nós praticamos constantemente, é a lacuna entre o conhecimento científico que existe e a sua aplicação, inclusivamente na agricultura. Há-me analisado alguns estudos, inclusivamente, também, sobre estas questões. A questão que se coloca, uma das questões que se coloca, é como é que a universidade, ou as universidades, estão a trabalhar no sentido de permitir ao estudante que aqui se formam, que, quando vão para o mercado de trabalho, conseguem, de facto, utilizar o conhecimento científico que é produzido para resolver os problemas e tomar as decisões que têm que tomar. Habitualmente, têm que tomar esta decisão e resolver os problemas em muito pouco tempo, com muito pouca informação, com uma pressão muito grande e muitos estudos que têm vindo a ser publicados, de facto, nos últimos duas décadas, têm revelado que uma grande parte dos profissionais que, supostamente, teriam estudado, teriam aprendido, teriam desenvolvido algumas dessas competências, dessas competências científicas, na universidade, depois não as aplicam. E é esta lacuna que, de algum modo, se procura ultrapassar, se procura, pelo menos, reduzir, quando se coloca esta questão de como é que nós podemos fazer com que os estudantes desenvolvam as suas competências de literacia científica. Há uma questão muito grande que se coloca, e é quase paradoxal, que é de, naquilo que chamamos da sociedade, do conhecimento, com a quantidade incrível de informação e de dados que estão disponíveis, hoje em dia, na web, como é que os profissionais se orientam para serem capazes de escolher a informação que é fiável, que é rigorosa e que é robusta. O facto de haver muita informação disponível na web não significa que as decisões que são tomadas pelos profissionais possam estar melhor informadas e possam de facto estar baseadas naquilo que é o conhecimento válido, o conhecimento robusto. E daí que há múltiplas razões para isso. Uma das razões que tem vindo a ser apontada nesse sentido tem a ver com, exatamente com aquilo que acabamos de ouvir, com o facto de em muitas universidades, em muitas das práticas de ensino na universidade, não integrarem devidamente, como é que tem alguns daqueles quadrantes que foram referidos, não integrarem devidamente a aprendizagem e o treino das competências científicas, do desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia intelectual dos nossos estudantes. Daí que, quando falamos nestas questões de integrar a investigação no ensino, a preocupação central que temos é de formar os nossos estudantes para que, quando estiverem no mercado de trabalho, sejam capazes de aplicar os mesmos tipos de metodologia, sejam capazes de aplicar as competências que a adquiriram e, por conseguindo, sejam capazes de analisar criticamente toda a informação que estará disponível, seja na web, seja em quaisquer outros meios. Foi nesse sentido que, há cerca de um ano, a Escola de Ciências Sociais e Humanos propôs à Reitoria realizar um projeto que chamaram Integra, Integra no sentido de integrar exatamente a investigação do ensino e, evidentemente, desde o primeiro momento a Reitoria apoiou, incentivou e suportou, pelos meios possíveis, a implementação deste projeto. Este é um projeto que tem várias facetas, as minhas colegas irão expositar um pouco melhor. Um dos resultados, já houve vários resultados, já foram implementados, um dos resultados deste projeto tem exatamente a ver com a elaboração de um e-book sobre, um manual sobre práticas de integração da investigação como ensino universitário. É um manual que apresenta um conjunto de exemplos que têm sido realizados no ISCTEP, portanto, aqui práticas muito interessantes ao nível daquilo que acontece, neste caso, na Escola de Ciências Sociais e Humanos, não apenas. é um manual em que colaboraram muitos outros colegas e que, de facto, nos dá um conjunto de pistas na linha daquilo que foi apresentado há pouco pelo professor Niko Filho. E não só. Daí que é um manual que eu sugiro que todos leiam. É um e-book, mas pode ser lido impressa em papel, pode ser imprimido e, por conseguindo, pode ser lido também em papel e não apenas na web ou no computador. Eu sugiro que todos os colegas leiam atentamente este e-book porque ele inspira. Não é necessariamente para fazer o mesmo que os outros colegas fazem, mas é um manual extremamente inspirador porque dá um conjunto de ideias de como é que se pode fazer nas mais variadas disciplinas e nas mais variadas unidades curriculares como é que se pode de facto aplicar esta ideia e evoluir no sentido de esta inovação que nós queremos generalizar a todas as escolas e não apenas a escola de ciências sociais e humanas. Queremos generalizar todas elas a implementação de algumas destas práticas. Daí que eu, antes de mais, gostaria de dar os parabéns à equipa que coordenou a elaboração deste e-book mas também a todos os colegas que colaboraram e que são muitos colegas que colaboraram e que deram aqui exemplos extremamente positivos. Passaria a palavra agora à professora Sónia Pernardo para falar um pouco sobre exatamente mais o conteúdo. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar é um prazer e uma honra poder estar aqui hoje a apresentar este manual. Há três anos atrás quando o diretor da Escola de Ciências Sociais e Humanas do professor Felipe Reis me lançou o desafio de promover a integração na investigação do ensino ao nível da escola eu não conseguiria imaginar que eu ia estar aqui hoje a apresentar um dos primeiros manuais tanto quanto sabemos a nível nacional que apresenta concretamente práticas pedagógicas de integração da investigação no ensino. O que é que nós sabíamos há três anos atrás? Sabíamos que a integração na investigação no ensino era uma prioridade estratégica da discoteca e da escola mas para nós era ainda um discurso um pouco abstrato sabíamos que existia alguma distância entre o discurso da integração da investigação no ensino e as práticas mas não sabemos concretamente o tamanho do hiato e sabíamos que este hiato não ia desaparecer por artes mágicas e que tínhamos de nos forçar ativamente para o minimizar e foi assim que nasceu o projeto Inté que nasceu em 2014 este projeto e que teve de uma forma geral como objetivo tentar minimizar este gap entre o discurso que se tem sobre ser importante integrar a investigação no ensino e as práticas pedagógicas este projeto como disse o diretor foi imediatamente apoiado pela autoria pela escola e o ano passado foi financiado pela fundação Carlos Subenken no âmbito do concurso de projetos inovadores no meio educativo e estes apoios foram fundamentais para conseguirmos ter uma equipa que reúne e ainda reúne porque o projeto ainda troca até julho de 8 colegas da escola de ciências sociais humanas docentes investigadores e 4 estudantes de doutoramento de várias disciplinas da psicologia da antropologia da economia e da sociologia que trabalharam eficadamente para trazer para levar a cada projeto e para trazer aqui hoje este manual devo também dizer que este projeto é um projeto de investigação à ação e portanto o objetivo foi envolver toda a comunidade da escola nas atividades do projeto de uma forma geral o projeto até agora envolveu a participação e a inclusão de 800 estudantes do ISCTE e mais de 100 colegas 200 investigadores e foi com a colaboração destes que podemos dizer que hoje conhecemos melhor qual é o tamanho ou a distância o tamanho deste acto da distância entre discurso e prática a nível da integração da investigação e do ensino conhecemos também algumas das nossas forças os nossos recursos e sabemos quais são os nossos desafios mais concretamente e o que podemos fazer para nos ultrapassar este manual é um dos primeiros altos pontos do projeto e que acreditamos que e esperamos sobretudo que venha certamente ajudar a minimizar este acto entre discursos e práticas não só ao nível da escola mas também ao nível do ISCTE e quem sabe também no âmbito de outras universidades qual é a história deste manual antes de passar para a minha colega que irá mostrar-vos mais detalhadamente o manual por dentro este manual começou a desenhar-se há um ano atrás nas segundas jornadas da escola de ciências sociais humanas onde foi feita uma swap shop à semelhança de uma swap shop que tinha sido feita na universidade de Gloucester Cher formada pelo professor Mick Healy e nesta swap shop participaram 20 docentes investigadores da escola de ciências sociais humanas que trouxeram responderam ao desafio de trazer as suas práticas ou uma prática de integração da investigação da sub-investigação ou da investigação de uma forma geral no ensino e foi a partir desta experiência desta troca e deste momento que foram recolhidas todas estas práticas que integram hoje o manual que aqui vos apresentamos e portanto sem o contributo de todos estes colegas de várias disciplinas temos aqui colegas de arquitetura de sociologia de economia de psicologia de antropologia que apresentam aqui as suas práticas e na verdade é o trabalho deles que aqui celebramos hoje e que eu espero que tenha muitas implicações e que seja um trabalho que inspire as práticas pedagógicas de muitos outros colegas aqui a Esquité para melhorar a qualidade da lógica dos nossos estudantes passo agora à minha tela então aqueles na audiência que estão neste momento olhados para os telemóveis eu tenho a certeza que estarão já a fazer a pesquisa no site do Isquité onde o manual de boas práticas já está disponível para todos é no site do Isquité no local onde o projeto integra é apresentar que está disponível um e-book para todos o objetivo como já foi salientado é então identificar foi uma primeira fase deste projeto identificar algumas das práticas pedagógicas que eram utilizadas na Escola de Ciências sociais e humanas mas que para a grande maioria ninguém sabia que essas práticas estavam utilizadas porque a primeira fase foi identificar essas práticas e depois através deste e-book poder disseminá-las não só a nível do Isquité e da Universidade de Lisboa mas também para todas as restantes instituições de ensino superior a nível nacional Estas práticas são consideradas práticas pedagógicas de integração da investigação no ensino de docentes e de investigadores que também têm atividades de presença no Isquité Estudo de Universidade de Lisboa de uma maneira um pouco mais detalhada especificamente é apresentada uma caracterização detalhada dessas práticas e estas práticas são também classificadas em dois domínios diferentes Estas práticas que integram o e-book são práticas que são conhecidas pelos colegas docentes e investigadores da Escola de Ciências e Sociedas Humanas como boas práticas portanto foi feita uma análise dessas mesmas práticas e estas são aquelas que foram reconhecidas como sendo boas práticas O grande objetivo deste e-book além da disseminação é também poder com exemplos concretos com casos concretos situações que já são implementadas no Isquité IUL exemplos de práticas de inovação tanto na dimensão pedagógica como na dimensão da inovação curricular todas elas com o objetivo final de promover o sucesso académico de todos os estudantes independentemente de serem estudantes do primeiro, segundo ou terceiro ciclo do Isquité IUL Desta forma especificamente a organização do manual tem uma primeira parte com dois prefácios que enquadram o e-book tem uma segunda parte com uma introdução que explica um pouco o projeto e a história da sua workshop e como chegámos até este produto final e por fim então a parte realmente mais interessante temos um conjunto de 17 práticas diferentes que podem ser exploradas de diversas formas podem realmente ser lidas de seguida mas talvez não sejam mais interessantes porque ao termos transformado este produto num e-book pretendemos que possam explorar de acordo com os vossos interesses e motivações desta forma as práticas foram classificadas por áreas disciplinares e as áreas disciplinares nesta primeira edição são então a antropologia a arquitetura a economia a psicologia e a sociologia lançamos desde já o reto e o convite de fazermos uma segunda edição deste mesmo e-book onde estejam presentes mais áreas disciplinares da nossa instituição uma segunda classificação está relacionada então com o modelo conceptual o modelo dos quatro quadrantes o modelo teórico apresentado há pouco na conferência de abertura pelo professor Michilli estão também classificadas de acordo com estes quatro quadrantes chama a atenção que o objetivo não é separar cada uma das práticas pelos quadrantes porque cada prática muitas das vezes envolve mais do que um quadrante foi apenas aquele que considerámos que era o quadrante mais relevante a salientar dentro de cada um dos capítulos poderão ter oportunidade de apreciar a definição dos objetivos de aprendizagem tem depois uma descrição detalhada e criminalizada da prática e por fim cada um dos autores fez uma análise crítica dessa mesma prática ao nível do processo de aprendizagem por um lado e ao nível da investigação por outro esperamos que com este ebook estejamos realmente a promover uma aprendizagem ativa dos nossos estudantes que é esse nosso objetivo muito obrigado neste dia o escrité e o ele quis prestar homenagem à pessoa que esteve afinal na origem desta instituição o professor doutor Adérico C. Doutor Amém. 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 A ele, que, precisamente, como já aqui foi dito, esteve na origem deste instituto. Mas, para chegar a essa altura, 72-73, é preciso lembrar anteriores passos de Cedas Nunes, a partir dos anos 60, passos do difícil processo de implantação das ciências sociais e, particularmente, da sociologia em Portugal. Processo que o ICS e o ISCTE iriam integrar. Vou evocar alguns aspectos deste trajeto. Começando por citar as palavras de Cedas Nunes, no início do seu depoimento, o GIS e a análise social na abertura da sociedade portuguesa. Foi escrita em 1989, mas só publicada em 2013, quando das comemorações dos 50 anos do ICS. Cito. Sou, se me posso definir em termos muito gerais, um professor e um investigador. Foi no ensino a nível superior universitário e à investigação no campo das ciências sociais que dediquei a minha vida. Embora não o tenha feito de uma forma puramente desinteressada da vida social, da problemática política e mesmo da sociedade em que vivo, quis ser professor e investigador de ciências sociais exatamente como uma forma de intervenção na vida do meu país. E cito mais duas linhas sobre o seu projeto inicial do GIS. A intenção da criação do GIS era a de contribuir para que alguma coisa mudasse na sociedade portuguesa e para que mudasse designadamente a própria maneira das pessoas verem a sociedade portuguesa. E este contributo, esta intenção, que começou no GIS e que se prolongou depois com o ISCTE, Cedas Nunes, claro que não o levou a cabo sozinho, mas foi ele que teve a ideia inicial, foi ele que traçou as estratégias necessárias para, inteligentemente e persistentemente, ir navegando por um mundo de possíveis que era muito restrito nos anos 60. e que, lembro, algumas componentes tendencialmente favoráveis a uma mudança, tais como uma relativa industrialização do país, um relativo desenvolvimento das novas classes médias urbanas, uma relativa expansão da população estudantil universitária, aliado a parte da inadaptação da universidade às mudanças que apesar de tudo se iam fazendo sentido. E também de referir a formação de um pensamento muito virado para a necessidade do desenvolvimento, o que, aliás, está muito presente nos primeiros números da análise social. E vale a pena também lembrar, a nível da rede de relações, o apoio que Cedas Nunes teve nessa fase de arranque, com os colaboradores do primeiro GIS, gente que incluía alguns dos chamados católicos progressistas e outros progressistas não-católicos, uns e outros, já na altura, profissionais reputados. Existia no antigo ISCEF, onde Cedas Nunes dava aulas nesta altura, um gabinete de investigações económicas e uma revista intitulada Análise Económica, dirigidos por Pereira de Moura. Jogando habilidosamente com este precedente, Cedas Nunes conseguiu que Pires Cardoso e, mais difícil ainda, o Ministro das Cooperações aprovassem a criação de um gabinete de investigações sociais e a publicação de uma revista a análise social, apresentados por Cedas Nunes como, naturalmente, simétricos do outro gabinete e da outra revista no quadro orgânico do ISCEF. Para entender a dificuldade destas designações, é preciso não esquecer que tudo o que remetece para o social era suspeito para o regime, isto para não falar da sociologia, porque Salazar dizia que não era um socialismo disfarçado. Mas, em suma, a coisa acabou por ser aprovada e Cedas Nunes conseguiu libertar-se do pesadelo de vir a ter um gabinete e uma revista de estudos corporativos. No GIS avançaria, assim, com um outro rumo, ultrapassadas que estavam as suas ilusões de um corporativismo social que o chegar a atentar, bem como a alguns dos católicos progressistas preocupados com os problemas do país. Para Cedas Nunes, tratava-se, a partir daí, de olhar para esses problemas com um novo olhar. Como disse numa análise social, em 1964, era preciso, cito, fazer entrar na análise dos factos, na determinação dos problemas, as modernas ciências sociais e as suas modernas técnicas de investigação e de análise, ao serviço do exame da grave situação dos portugueses e das suas aspirações coletivas. No entanto, para que ele pudesse avançar com este projeto, foi necessário abrir uma nova fase. Acontecia que os colaboradores do primeiro GIS tinham cargos exigentes em diferentes instituições que não permitiam de expor de muito tempo para dar a sua colaboração, por mais interesse que tivessem em isso. E dar é a palavra, porque eles não eram remunerados. Com a sua capacidade de ir pensando e programando a prazo, Cedas Nunes passou ao passo seguido, ao patamar segundo. O segundo GIS, aquele que mais tarde daria lugar diretamente ao ICS e depois a um novo patamar que daria lugar ao ISCTEP. A partir de 1966, reuni uma pequena equipa de jovens colaboradores permanentes, o chamado grupo de bolseiros da Gulbenkian. Foi aí que eu comecei o que deveria de ser a profissão de socióloga com outros colegas que aqui estão presentes, alguns deles, os que eu ainda assistimos. Éramos licenciados em áreas muito diferentes. Precisámos trabalhar duramente para virmos a ser a chamada geração pioneira dos sociólogos portugueses. Cedas Nunes teve nisso um papel importantíssimo. Promoveu uniões em que debatíamos variadíssimos temas e questões, suscitadas por intensas leituras que iam sendo programadas. Organizou o que hoje se designaria como pós-graduações, para que convidou sociólogos de nomeada com o que tinha relacionado uma estadia em Paris. Lembro-me do Reynaud, do Mandrasse, do Touraine. E preparou depois a nossa entrada como docentes no ISTEF para relacionar novas cadeiras, discretamente designadas, introdução às ciências sociais e metodologia das ciências sociais. A memória que eu guardo dessa época é de muito esforço, mas também de muito entusiasmo. Quer prestarmos a trabalhar num domínio ainda por explorar em Portugal, quer prestarmos a concorrer, dentro das nossas possibilidades, para que alguma coisa mudasse na sociedade portuguesa e na maneira de haver, como dizia Cedas Nunes. Na verdade, no meio do nosso entusiasmo, às vezes, impacientávamos-nos com ele, quando mais experiente do que nós, moderava o discurso dos nossos textos para que eles pudessem ser publicados e o GIS e a análise social pudessem continuar a funcionar. E é curioso que, no seu interessante artigo, no número 100 da análise social em 1988, ele evocasse esta situação e o desconforto que dela lhe ficara. A cito. Tive de corrigir com eles, corrigir entre aspas, os seus textos para os tornar publicáveis, também entre aspas. Ainda hoje, sinto a necessidade de me desculpar. Corredentemente, sim, mas também insistentemente, ele nunca deixaria de ir explorando todas as dimensões e fronteiras do possível e do enunciável. E, neste sentido, acho que vale a pena referir algumas das suas estratégias inovadoras. Caso, por exemplo, do lançamento dos números especiais da análise social, a começar com o 7 e 8, em 64 ainda, sobre Aspetos Sociais do Desenvolvimento Económico em Portugal. Cedas Nunes chamou ao seu artigo, neste número duplo, a sua primeira grande aventura sociológica. O 7 e 8 teve enorme sucesso, não só por tratar de temas de que não se falava, urbanismo, distribuição da riqueza, imigração, etc., como também por se tratar com o tal novo olhar, não meramente economicista. Mais uma vez, com o seu engenho, conseguiu arranjar fundos para publicar este número duplo, enquadrando-o nas comemorações dos 50 anos do ISCEF. Seguiram-se outros números especiais, já no final dos anos 60, também com grande impacto, tendo por tema a Universidade Portuguesa e a sua crise. Isto para notar como, apesar das reduzidas verbas e da repressão política, ele ia conseguindo publicitar os resultados da nova investigação que se ia fazendo no GISF. E quero, igualmente, destacar uma outra estratégia inovadora do BC das Nunes, que, a meu ver, se traduz claramente na importância que é dada a dois objetivos gerais visados no seu projeto. Um relativo à articulação entre investigação, ensino e intervenção. Outro relativo à procura de transversalidade entre diferentes áreas de conhecimento. A tria de investigação, ensino e intervenção foi predominante no tempo do grupo de bolseiros, mas prolongar-se-ia posteriormente, mesmo depois da institucionalização do GISF e ICS, e em parceria com o ISCTE. Eu tenho sempre considerado que, para a reprodução, o alargamento, o aprofundamento dos saberes na área da sociologia, como o resto das outras áreas, é indispensável a articulação e a investigação em si, a preocupação que esteve presente já aqui em anteriores intervenções. E, não esquecer o terceiro elemento, a intervenção, que, se assim posso dizer, é o sal desta tria. Sal a usar QB. Cedes Nunes era, particularmente, cuidadoso quanto à dosagem deste QB, e preocupava o saber até que ponto o investigador poderia avançar no terreno político. A este propósito declarou uma vez, em 1988, que o investigador não deveria ir, entre aspas, para além da declaração dos valores e finalidades que o movem. No entanto, nos finais dos anos 60, avançar a propostas para uma política para o ensino superior, notada a tipo escrito como o da Guerra, intitulada Crise da Universidade em Portugal, Reflexões e Sugestões, e, mais tarde, desempenharia, em 1980, se não me engano, o cargo de Ministro de Cultura, Ciência e Coordenação Cultural. Mas, ao que parece, nem uma coisa nem outra trouxeram muita satisfação. É interessante, como ele próprio escreveu, o artigo sobre a crise universitária, não esquecer que foi em 1969, disputou reações negativas, quer entre a direita e a esquerda, quer entre professores e entre estudantes. Na verdade, as políticas ali propostas eram de nível reformista, e os universitários, para aquela altura, já não estavam interessados em reformas, queriam a revolução. mas, regressando ao segundo objetivo de tendência inovadora que eu estava a destacar neste processo de implantação das ciências sociais em Portugal, esse segundo objetivo é relativo à procura da transversalidade entre diferentes áreas. Como eu já disse noutro lugar, não se trata, neste caso, propriamente, de falar de interdisciplinaridade, para que hoje ainda não temos suficientes instrumentos teóricos e metodológicos. Direi antes que Cedas Nunes, o que então procurava e a equipa com ele, era uma multidisciplinaridade que se pretendia aberta e comunicando. Isto era um designio, então, bastante inovador. Recordo dois trabalhos de Cedas Nunes, paradigmáticos quanto a esta preocupação em abordar questões transversais às várias ciências sociais. As muito reeditadas questões preliminares das ciências sociais, a primeira edição em 71, e um caderno número 9 sobre o problema do conhecimento nas ciências sociais, de 73. Estamos, precisamente, nos inícios dos anos 70, quando teve lugar a criação do ISCTE, uma nova iniciativa de Cedas Nunes, visando dar ao ensino da sociologia entre nós uma sustentabilidade e um desenvolvimento para que aquelas duas cadeiras do Unicef naturalmente não eram suficientes. Mas, entretanto, nesse mesmo Unicef vinha aumentando a contestação dos alunos. Atenção, não nas nossas cadeiras, que os alunos seguiam interessadamente, deixem-lhes dizer-lhes isso, porque, quando apresentávamos os clássicos da sociologia, lá estava Marx e eles ficavam satisfeitíssimos até por saberem que havia pedidos nas aulas a tomar nota disso e tudo que lhes parecesse suspeito. Mas, voltando à contestação, juntava-se a isso também um número excessivo de alunos, o que serviu de pretexto ao diretor do ISCTE para os distribuir por várias escolas, uma das quais era um moribundo IES. E, aqui, entrou Cedas Nunes e surgiu o ISCTE, um novo instituto para substituir o IES. Cedas Nunes deixou o ISCTE e veio organizar o ISCTE, em 72 e 73, uma habilidosa designação, já havíamos ouvido o eufemismo, que correspondia a uma licenciatura em Organização e Gestão de Empresas e outra em Ciências do Trabalho e que servia também de cobertura para uma pretendida futura licenciatura em Sociologia. Só numa assembleia de escola, logo a seguir, ao 25 de Abril, é que esta denominação Licenciatura de Sociologia apareceria. E só em 67 é que o seu reconhecimento oficial se verificou. Por sua vez, o GIS seria, ainda mais tarde, institucionalizado, tornando-se ICS só em 1982. Mas, desde o início do ISCTE, estiveram aqui presentes os sociólogos do GIS-ICS. E foi uma nova trabalheira a criar e aplicar todo um programa para uma nova licenciatura em Sociologia. A primeira a ter lugar em Portugal, como também já aqui foi dito. Felizmente, muito mais gente se foi juntando à equipa inicial e o ISCTE ganhou uma dimensão e um prestígio que se mantêm firmes e crescentes. Eu quero mencionar uma feliz expressão com que Cedas Nunes se referiu uma vez ao ISCTE e ao ICS, como sendo dois ramos da mesma árvore. Agrada-me pensar assim os dois institutos, onde tantos anos trabalhei com outros colegas, alguns de nós fazendo investigação predominantemente num dos institutos, outros fazendo ensino predominantemente no outro, mas podendo assim, através de ambos, ir conjugando as duas atividades. Conjugação, onde há que não esquecer, incluir a terceira atividade, a intervenção. Nos finais da sua vida era muito a mudança à volta de Cedas Nunes e era pouca a saúde que lhe restava. Mas acho que podemos dizer que, quer através do ICS, quer através do ISCTE, o projeto de Cedas Nunes foi um príncipe. Gosto de recordar pelos seus notáveis e inovadores escritos incontornáveis para uma história da sociologia em Portugal. Gosto de recordar pela sua capacidade de, perfiadamente, negociar e explorar possibilidades, mesmo quando elas pareciam inexistentes. E pelo seu empenho em apoiar e incentivar os que com ele trabalhavam. E permito-me finalizar com uma nota mais pessoal. Gosto de recordar quando conversávamos nas horas livres e eu ficava encantada com a variedade, a amplitude, a atualidade dos saberes dele e também do prazer que lhe dava um constante aprendizado que levava a sua inesgotável curiosidade. Vejo nesses finais do século XX como um moderno sucedâneo da figura do sábio renascentista. Gosto de recordar assim. Obrigada. Uma das consequências da passagem do Instituto Universitário, que já foi aqui referido, faz hoje sete anos, foi a criação de um Conselho de Curadores. Este órgão é composto por cinco membros que elegem em si o seu presidente. E o primeiro presidente desse órgão foi, e já foi aqui o general António de Amarianos. E nós hoje também homenageamos o general de Amarianos. A Criação de Amarianos. A Criação de Amarianos. A Criação de Amarianos. A Criação de Amarianos. A CIDADE NO BRASIL 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 O Sr. Reitor, há bocado, referindo-se ao General Ramalhães e ao seu papel como Primeiro Presidente do Conselho de Curadores, referiu que isso se devia, nomeadamente, à sua amizade pelas pessoas e por esta casa. E, Sr. Reitor, permita-me que lhe diga que acho que foi demasiado parco. Na altura em que, efetivamente, o regime fundacional arrancou, a amizade era, com certeza, necessária, mas não era suficiente. Era preciso um espírito aberto, jovem. Era preciso força e era preciso vontade. E, efetivamente, isso foi aquilo que todos nós encontramos no General Ramalhães, nos anos que ele desempenhou as funções de Presidente do Conselho de Curadores. E não o foram. As pessoas desta sala sabem tempos absolutamente fáceis. Aliás, admito que, se o fossem, o Sr. General tivesse ficado, enfim, se posso usar a expressão, infasteado. O regime fundacional do ISCTEC, que foi criado em 2009, tinha objetivos que, à partida, os objetivos gerais, havia objetivos específicos no ISCTEC, mas, à partida, os objetivos gerais eram óbvios. E, bom, uma maior autonomia, uma maior flexibilidade de gestão, uma maior eficiência e eficácia no governo da instituição. Passados cinco anos, o balanço que se faz, ou que foi feito, é, na minha opinião, à primeira vista, a prima face positiva. No campo do investimento, o Estado, e já foi dito, nesta sala, tinha previsto investir 12 milhões e meio de euros. Bom, não investiu nada. O ISCTEC tinha previsto investir 8 milhões e investiu 14. Há, aqui, de qualquer maneira, que ser justo e lembrar que estamos a falar de uma época complicada, estamos a falar dos anos 2009-2014. No campo dos indicadores e das metas, o ISCTEC e o Estado acordaram 14. Desses 14, 10 foram atingidos ou ultrapassados. 4 não foram plenamente atingidos. No campo da produção científica, já vimos os números, a mesma quadruplicou neste período. Neste mesmo período, cerca de, se as contas não me falharam, 800 de investigação privados foram integrados no ISCTEC. É uma época óbvia de mudança, e é tão fácil dizer isto, e verdadeiramente sentimos tão pouco que isto seja assim. Mas todas as épocas de mudança são épocas de grandes dificuldades, são épocas de tensões. Foi imenso, foi feito, mas há imenso ainda por fazer. Das metas que não foram, pessoal, enfim, plenamente atingidas, sou particularmente sensível a não termos atingido a 100% a promoção do sucesso escolar. Mas há coisas que eu julgo que todos nós queremos hoje. Queremos a manutenção do caráter público das universidades com o regime fundacional. Queremos a manutenção das carreiras da função pública, embora permitindo a criação de carreiras próprias e a contratação em regime de direito privado. Queremos a reflexão sobre algumas regras da administração pública, adequando-as ao regime fundacional, quer no campo contabilístico, quer no campo financeiro, quer mesmo no que respeita à gestão de recursos humanos. E julgo que todos queremos melhorar a gestão académica e a coerência científica do ISCTEC e racionalizar os recursos alocados à gestão do Instituto. Para tudo isto, precisamos de fazer avaliações serenas das várias situações, de ter soluções fortemente alicerçadas e de partilharmos as nossas experiências com o tempo. E isto não é apenas no nosso âmbito, são princípios de caráter geral e que ganham maior relevância quando outras duas universidades, uma quando outras duas universidades, peço desculpa, a do Porto e a do Minho, que ao mesmo tempo que nós escolheram o regime fundacional, estão ou acabaram de fazer a sua avaliação. Temos de partilhar os resultados dessas avaliações. E também numa altura em que outras duas universidades, uma tendo, ao que me dizem, aderir, outra estando a ponderar, estou a falar da nova, da Aveiro e da Nova, numa altura digo em que essas duas universidades ponderam esta passagem, devemos também partilhar com elas, e sem proselitismo, as nossas experiências. E tudo isto em nome daquilo que penso que é algo que nos une. E aquilo que nos une é ter capacidade de investigar e de ensinar ainda com maior qualidade. Esta é meramente a nossa razão de ser. Senhor General, o Senhor General ajudou o Conselho de Curadores a fazer o melhor que soube e pôde nestes tempos do início. Espero, e passo o chavão, que sejamos capaz de continuar a merecer aquilo que fez. Muito obrigado. A Reitoria e o Conselho de Curadores, Luís Queteio Bel, decidiram fazer esta homenagem ao General Ramalhianos e decidiram atribuir-lhe a Medalha de Sapiência. É a primeira vez que esta homenagem, que esta distinção é concedida, e ficou definido que a Medalha de Sapiência poderá ser atribuída a personalidades que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento institucional do Instituto Universitário de Lisboa. Sr. Reitor, Doutor Santos Ferreira, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Camaradas. Eu tinha avisado por Santos Ferreira que tivesse cuidado porque, na minha idade, tivesse um estatuto de liberdade completa. E, antes de começar a falar a sério, gostaria de dizer que já me chamaram de velho de várias maneiras. Mas, de maneira tão elegante como ele, desde que me dizia há 40 anos, ainda não tinham feito. Por isso, gostaria também de acrescentar que o Sr. Reitor arranja uma fotografia que me fez lembrar uma história do meu irmão que já faleceu. Um dia em Coimbra, e disseram, ou seja, vimos o Sr. Irmão ao Rio. E o meu irmão disse, mas que diabo, lá está aquele gajo, está naquela imagem. Eu era aquele que nunca tinha rio durante tanto tempo. Primeiro que o vosso magnífico reitor, daquela maneira inteligente, eu amo a imagem. Agora, falando de sempre, eu aceitei trabalhar convosco. Vos, Vos, Srs. do Instituto, não respondo, porque tinha pelo vosso reitor, uma grande consideração, feita de uma observação cuidada, e uma grande consideração pelo seu empenho, pelo seu iniciado, pela sua juventude permanente, mas, sobretudo, pela sua ambição de estratégia, pela sua capacidade de sufrir e pela sua dimensão ética de vida. E aceitei também, porque com ele eu estava conhecido, que seria possível, então, dar a esta escola um novo espaço, uma nova ambição, libertando-a da asfixia burocrática do Estado e abrindo-a à sociedade civil. Não passava a ser uma instituição da sociedade civil, mas deixava de ser uma instituição do Estado. era, na instituição de estatuto, comparitória entre o Estado e a sociedade, comparitória que lhe permitiria, certamente, encontrar sínteses, de virtude, de modernização e desenvolvimento. Ainda é para que se sentar, que neste período de investimento convosco, em termos de convosco, o vosso reitor não me se assinou. Devo dizer que, das poucas decisões difíceis que tive de tomar, eu tomei, não por razões de amizade, porque já os pedi, mas por razões ético-constitucionais, razões que tinham a ver com o juízo e o entendimento que eu tinha das necessidades, dos interesses desta casa. Para finalizar, porque, enfim, a sombra vai longa, eu gostaria de dizer que espero, mais que espero desejo, que esta escola saiba sempre, e quando digo sempre, é todos os dias, todos os meses, todos os anos, sempre, sem nunca se cansarem de amizadecer, de fazer com que a pressão tecnocrática, que é que a deseja maior, não faça dos seus filhos, dos seus estudantes, só bons profissionais. Não faça, como dizia, se não estou a erro, Paulo Valerí, na década de 1920, não faça deles intelectuais suscetíveis. Por faça daqueles homens que não querem nunca renunciar nem à utopia, nem à voto. Para que, para que, quaisquer que sejam as vagas que a vida lhes levanta à frente, que elas se celebrem sempre, que é com vagas alturosas, vencidas, que se chegam ao corpo com satisfação. Espero que esta escola, repito, crie profissionais, intelectuais, insubstitíveis, e que nunca renunciem, como disse, a estas duas condições e estes dois grandes propósitos. A todos, sem excepção, porque esta casa, se foi feita com um governo, foi feita com todos os participantes, a todos, eu desejo aquilo que já não lhes deixo, um futuro de realização, um futuro de felicidade. Aplausos 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 Aplausos